Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Eles vão falar pra nós aqui como é que eles estão organizados, o que produzem e o que eles têm para oferecer à comunidade de TAPES, enfim, à região e até para o Brasil. Luiz Fernando, como é que assim está organizada a tua propriedade, que tamanho, como é que você organiza a produção, vocês três, a família toda? A propriedade são 20 hectares. Nós produzimos aí diversidade de vários produtos, desde arroz, aipim, mandioca, milho e uma série de hortaliças nós produzimos aqui. Lena, mais popular Lena, né? Como é que é o trabalho das mulheres na propriedade? A Milena ajuda na lavoura também, mas não em casa, mas eu também na lavoura, na plantação, na capina, na colher, né, para arrumar, para fazer as entregas, né, para o que a gente tem que fazer lá para levar para a prefeitura. Tudo é nisso. Todos trabalham. Tem o outro filho, o Wesley, que também trabalha, a Fernanda. Tudo é obrigatório familiar mesmo. Milena, aqui na propriedade de vocês, o que mais você gosta de fazer na agricultura? Eu, o que eu mais gosto de fazer, eu acho que é cuidar dos bichos. Que tipo de animais vocês têm aqui? Gado, galinha, é os animais que a gente cria. Antes a gente criava pato, mas como a gente está com plantação de hortaliças e outros alimentos, eles comem muito e não deu para criar mais. Agora, como é que, para onde vocês comercializam toda essa diversidade de produção? Eu estava percebendo aqui que vocês têm a produção da própria, a semente, vocês produzem certamente aqui. Sim, todas as nossas sementes são produzidas aqui, as nossas sementes aqui. Tudo produzido aqui. Nós comercializamos para as escolas, tanto municipais como estaduais, são vendidos todos os nossos alimentos para lá. E algum produtor que vem aqui buscar, e até tem um supermercado também que compra de nós também, é que nós comercializamos aí. E vocês compartilham também com os outros agricultores aquilo que vocês têm, um excedente de semente, de rama? Compartilhamos, sim, com o nosso grupo. E assim, tem um grupo aí que nós compartilhamos. E até alguém que não é, nós conseguimos rama, sementes aí, diversos tipos de sementes. Eu vi que você reagiu na hora que eu falei da partilha. Vocês participam de algum grupo de agricultores que trabalham orgânicos, ou só vocês como família? Como é que vocês se organizam com os demais agricultores? É, através da EMATER, né, da prefeitura, as reuniões que acontecem, né, que nem um grupo de orgânicos, né, fazem reunião numa casa daquele produtor, todo mundo se reúne lá. E aí, outro mês, no outro, e assim vai indo, né, é participação de todos do grupo, né, dos orgânicos. E através da EMATER e da prefeitura, que a gente se encontra com os agricultores da agricultura familiar, que entrega para a prefeitura, também fazem a reunião, todos se organizam, né, todos juntos se reúnem. Legenda Adriana Zanotto